Fechou! Negócio fechado com confirmação do presidente. O Mbappé é jogador do Real Madrid. E eu vou te contar mais detalhes sobre essa transferência, mas antes, se você não é um inscrito do canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho. Diretor, pode rodar a vinheta que o principal jogador francês está chegando no Real Madrid. Bom, rapaziada, o Real Madrid já tinha feito uma proposta pelo Kylian Mbappé. A proposta havia sido de 160 milhões de euros, que foi recusada pelo Paris Saint-Germain. Depois disso, o Real Madrid preparou uma nova oferta que foi entregue hoje ao Paris Saint-Germain de 170 milhões de euros, com mais possíveis 10 milhões de euros em bônus por metas que o Mbappé atingir, que são muito fáceis, inclusive. Então a proposta seria, na verdade, de 180 milhões de euros. Por isso, o Paris Saint-Germain, sabendo da possibilidade do Mbappé ir embora na próxima janela sem que ele recebesse nada, o PSG resolveu aceitar a oferta. O anúncio oficial pode ser mesmo amanhã, lembrando ainda que quem confirmou foi o presidente Alka Life, que disse, olha, nós aceitamos a proposta, o Mbappé é jogador agora do Real Madrid. Então o anúncio vai ser feito amanhã, tanto pelo PSG como também pelo Real Madrid. Ele deve se apresentar no Clube Merengue já nesse final de semana. E agora a gente fica na expectativa de quem é que o Paris Saint-Germain vai trazer para substituir o Mbappé. Existem rumores no mercado que esse jogador possa ser o Richarlison do Everton, pode ser o Lewandowski do Bayern de Munique, há quem diga também que podem pensar no Kingsley Coleman também, que também é do Bayern de Munique, e até, quem sabe, um Cristiano Ronaldo, que sim, pode ir para o Manchester City, vai sair vídeo aqui no canal sobre isso. Estamos esperando porque, na verdade, nesse final de janela, que encerra agora dia 31, tem muita notícia uma em cima da outra, a gente tem que escalonar aí para ver a notícia mais importante para vocês. Hoje mesmo ia sair um vídeo do Cristiano Ronaldo no Manchester City, mas a gente preferiu priorizar essa notícia do Mbappé, porque é uma notícia concretizada, é oficial, o Mbappé está fora do Paris Saint-Germain, e claro, também o Cristiano Ronaldo, a gente vai ter essa oportunidade aí de nos próximos dias já dar o anúncio oficial de onde ele vai. Fato é que ele está saindo da Juventus. Mas eu quero saber, quem é que você prefere no Paris Saint-Germain para o lugar do Mbappé? O Leonardo e o Alkelaife não estão nada felizes, mas sabem que é difícil segurar o jogador se ele não quer ficar. É a oportunidade de usar esse dinheiro para driblar o fair play financeiro e conseguir contratar um outro craque de muito nome, porque a resposta do PSG vai vir forte e vai vir nos próximos dias. Gostaria do Cristiano Ronaldo? Formar o ataque dos sonhos, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo? Lembrando que o Manchester City caiu no mesmo grupo do PSG na fase de grupos da Champions League. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal do sorteio dos grupos, só você ir lá e conferir e descobrir aonde é que vai estar o time que você está torcendo nessa Champions, beleza? A gente fica por aqui, obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, valeu e até a próxima. Tchau!